O último que tem a vitória, né, pra eu poder repetir isso aí, né, é preciso paciência, a equipe ainda vai oscilar, né, na derrota contra o central, nós tivemos um desempenho muito abaixo, mas tinha alguma coisa lá que funcionava, né, ou que dava sinais, como na vitória de hoje tem coisas a ser melhoradas.